Fala galera, beleza? Eu sou Diego Araújo e você está assistindo o canal Desbrava Rio. Eu estive na loja da Decathlon, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para participar de um workshop sobre trilhas, equipamentos, guia de turismo, e eu não podia deixar vocês de fora disso. Então gravei alguns trechos do workshop e vou estar mostrando para você. Então assiste o vídeo até o final, não esquece de dar aquele joinha. Eu estou aqui na Decathlon porque eu fui convidado a participar de um workshop sobre trilhas, equipamentos e guia, sobre guia de turismo. Assim que cheguei já ganhei logo um brinde, a camisa, muito maneiro, da Decathlon. Então, meu nome é Carlos, eu sou representante da Trecker. A Trecker Friends é uma empresa focada em ecoturismo, como receptiva aqui no Rio ou fazendo inscrições para o Brasil e o Mercosul, mas sempre focada no ecoturismo. O guia hoje, ele é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Turismo, falar sobre a legalidade e que um guia pode ajudar e os equipamentos que envolvem essa trilha de pequena duração. É uma trilha de árvore, e é uma pedra do Telégrafo, e é uma pedra da Gávea. A Trânsio Carioca é uma trilha de longo percurso que começa lá em Barra de Guaratiba, ela atravessa todo o Parque da Pedra Branca e ali é toda a Zona Oeste e termina no Morro da Urca, passando pelo Parque Nacional da Tijuca. São 25 trechos de trilhas mapeados, inclusive é onde encontra aquela flaquinha ali, aquele cristo ali, aquela pegada amarelinha ali no treco. Bota ou tênis? Eu sugiro a bota, sempre, porque a bota primeiro ela protege o tornozeiro. Então, a bota, nós temos bota para todos os níveis de trekking, a de montanhismo, que é o solado mais especializado. Meia, não é qualquer meia, tá gente? Não é a meia que a gente vai para a academia que vai fazer uma trilha, é uma meia especial. Uma trilha que vai fazer de meio dia, não há necessidade de uma mochila dessa, uma mochila menor, mais ou menos desse tamanho ou menor do que essa. Uma mochila de ataque, tá? É o suficiente, você carrega menos peso, é o bastão de caminhada, não é porque é velho, não. Isso aqui faz um bem danado, distribui peso, ajuda você, você cansa bem menos do bastão de caminhada. Isso é um item que não deve faltar para o montanhista ou para o trilheiro. O quarto aberto é como terceira camada, ele é mais importante, sem falar da impermeabilidade, que é outro ponto muito importante também. Por favor, gente, não leve cheetos para a trilha, tá? Procure uma alimentação saudável, que não pese na mochila, por exemplo, frutas secas, de uma maçã, um kit de primeiros socorros. Nós, como guias, sempre estamos levando a nossa mochila. A gente está levando tudo que pode ser de uso genérico, mas às vezes você tem um probleminha e precisa de um remédio, um band-aid, um mertiolate, um gelol. No Rio, são consideradas trilhas pesadas. Gávea, Parque Lá de Corpovado, Pico do Papagaio na Floresta da Tijuca, Pedra do Quilombo na Parque da Pedra Branca, Pico da Pedra Branca, bem pesada também, Moderada, Pico da Tijuca, Mirante da Cascatina na Floresta da Tijuca, Praia Selvagem, ela é considerada pesada não pela trilha em si, mas pelo cansaço físico. Outro ponto que eu gostaria de acrescentar é que agora a gente tem o objetivo aqui na montanha, aqui na sessão montanha da Barra da Tijuca, de começar uma agenda de eventos semanais. O evento dessa vez, a gente quis explicar, no caso, pra vocês qual é a diferença da intensidade, qual equipamento utilizar, como escolher o guia, porque isso é muito importante. Só que o nosso foco agora é ter um evento semanal. A gente trabalha bem forte esses pontos, porque a gente quer trazer todo esse conteúdo pra vocês. Beleza, a gente aqui que tá vendendo, a gente que trabalha aqui, a gente sabe o que é o produto, pra que que utiliza. Só que o mais importante que isso é vocês saberem, independente se é nosso, se é de outra marca, de quem que seja, o esporte é mais importante do que o comércio. O esporte é o que realmente é o que faz a gente estar aqui. E a gente vai ter na semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, estamos aqui na Decathlon, da Barra da Tijuca, e tô aqui com o Carlos, de Dia de Turismo, e ele fez um workshop aqui muito interessante. E você vai estar aqui outras vezes? Vamos fazer de outros temas. Montanhismo, alimentação em alta montanha, segurança, isso é muito importante. Sempre se divertir com segurança, pra que todos possam voltar com tranquilidade. Caraca, que bom que você ficou até o final do vídeo, cara. Então, se você ficou, é porque você gostou. Se você ainda não é inscrito, ó, se inscreve aqui, ó, clicando aqui do lado, e acessa as nossas playlists aqui em cima, ó. Tá ok? Tem vários vídeos show de bola, beleza? Vai lá. Aqui, ó. Vai, aqui. Aqui, então. Aqui. Vai. Aqui. 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 Aqui.